Bora fazer uma gin tônica com a Befiri e pra acompanhar o nhoquezinho, ó, na manteiga, delicioso e com manjericão. Ó, e o primeiro passo é cozinhar a batata baroa com casca. Água quente, tá cozidinha? É só você amassar quando ela estiver quentinha e vamos colocar tudo nesse bowl aqui e os outros ingredientes também. Ó, coloquei as gemas, agora é só incorporar aqui na nossa batata baroa. Ó, e agora vamos acrescentar a nossa moscada raladinha na hora. E aos pouquinhos a gente acrescenta a farinha, porque é mais batata do que farinha. E vai incorporando e misturando até dar a ponto. Agora é só enfarinhar a bancada e passar a nossa massa pra bancada e abrir e formar o cilindro do nosso nhoque. E antes de fazer o cilindro, vamos salpicar um pouquinho de sal na massa. E depois de fazer ele bem cilíndrico, vamos cortar pra poder fazer ele grelhado e com o nosso molho de manteiga e manjericão. Agora vamos grelhar no azeite o alho e finalizar com manteiga e manjericão o nosso nhoque de batata baroa. Manteiga e manjericão o nosso nhoque de batata baroa.